E aí, eu sou o Cléber Oliveira, sejam bem-vindos ao Turbo Guitar de número 27. No programa de hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho mais sobre gravação e edição. É meio que uma continuação do Turbo Guitar onde eu falei como eu gravo os meus vídeos, né? Só que nesse eu vou abrir o programa e vou editar um vídeo junto com vocês pra vocês acompanharem passo a passo como é que eu faço, quais são as transições que eu uso, os plugins, os filtros, os atalhos e de repente ver se com isso acaba dando uma ajuda pra vocês aí nesse sentido, tá certo? Então vamos lá, eu espero que vocês gostem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Abração, tchau, tchau! Bom, então vamos começar aqui, né? Vou abrir o Final Cut, na verdade já tava aberto aqui. Esse daqui é o visual dele, né? Final Cut Pro X, Pro X. Aqui, New Event, é onde a gente vai começar a trabalhar. Eu vou mudar o nome aqui pra ficar mais fácil pra mim. Eu vou colocar o nome de Editando. Automaticamente ele já vai criar uma pasta que fica bem aqui, né? Filmes, aqui todos os programas que trabalham com imagem e tal. Final Cut Pro. E aqui eu já deixei todos os arquivos que eu vou precisar. Eu já deixo adiantado pra depois eu só ir deslocando daqui pro programa. Eu peguei um vídeo aqui pra usar de cobaia, tá? Pra fazer isso, um vídeo já que tem fundo verde. Pra mostrar pra vocês também um pouquinho do que a gente faz com o Chroma Key, né? Então agora a gente vem em Import Files. Eu vou cair aqui nessa pasta. Cadê o videozinho? Tá aqui. Import. Certo? Ele apareceu aqui. E eu já clico e arrasto aqui pra baixo. Aliás, pera aí. Create New Project. Eu preciso dar um nome pro projeto. Editando. Agora sim. Certo? Tá vendo? Agora ele mudou aqui embaixo. Agora sim eu arrasto aqui. E ele já vem. Ele vai aparecer essa barrinha aqui onde você vai escolher o formato, qualidade, né? Eu costumo colocar esse. Embora esse vídeo não tenha sido eu que fiz, eu não sei a procedência. Não parece muito boa, mas só pra eu manter o mesmo ritmo do que eu costumo fazer aqui, tá? Se você reparar aqui em cima, essa barrinha laranja, ela é um indicador de que seu vídeo está sendo renderizado. Repara que aqui ela está começando a desaparecer. Significa que essa parte do vídeo já foi renderizada, né? Como eu falei no outro vídeo, o Final Cut, ele faz uma pré-renderização enquanto você ainda está trabalhando com seu vídeo. Então quando você termina, ele praticamente já está renderizado. Pra você exportar e fazer todos os outros processos até você upar o seu vídeo pro YouTube, fica muito mais fácil, né? Fica tudo muito mais rápido. Então tá bom. Como eu tinha falado pra vocês também no outro vídeo, o vídeo como eu gravo os meus vídeos, né? É o nome que está aí no YouTube. Toda vez que você grava um vídeo e importa ele pro programa que você usa, ele vem o vídeo, que é isso que você está vendo aqui em cima. E o canal do áudio dele já vem anexado. E eu falei pra vocês da importância desse canal de áudio anexado, porque a gente vai usar ele pra sincronizar o áudio que você não captou da câmera, no caso. Se você captou um áudio com mais qualidade de um microfone ou de algum outro sistema de captação, você vai precisar dessa onda, desse sinal aqui pra fazer a sincronização. E nós vamos fazer isso agora, tá? Então aqui a gente já tem, o vídeo já foi renderizado, né? Tá vendo aqui como ele flui mais? Eu vou colocar aqui embaixo, então, o áudio desse vídeo, que está aqui, ó. Cadê você? Aqui, ó, áudio. Aí eu só venho pra cá, arrasto, seguro um pouquinho, ele já... Tá vendo? Aqui, ó. Então agora a gente vai fazer um trabalho de sincronização. Esse trabalho de sincronização, ele é visual, né? Você vai fazer da seguinte forma. Eu vou aqui, nesse comando, aumentar um pouquinho mais essa janela pra eu ter uma visualização melhor. E aqui nessa lateral eu vou expandir dessa forma. Aqui já diminuiu um pouquinho mais pra ficar um pouquinho mais fácil. Se vocês prestarem atenção, vocês vão perceber que as ondas são semelhantes. Os sinais que acabam ficando um pouco mais altos e tal. Então é isso que você vai usar pra fazer a sincronização. Tá vendo? Eu vou colocar essa barra na timeline em cima de alguma onda que estiver mais saliente, né? Vou expandir aqui um pouquinho mais. Tá vendo? Um pouquinho mais, pra ficar um pouco mais fácil e obter uma precisão maior. Tá vendo? Agora eu coloco essa linha aqui e... E eu vou arrastando até ficar exatamente igual. Certo? Pronto. Agora eu dou um play. Então, você viu só como ficou bem certinho? Agora eu termino de abrir aqui pra ficar tudo igual, né? Porque eu precisava desse espaço pra trabalhar. Ok. Já que tá sincronizado, eu não preciso mais desse áudio. Então o que eu faço? Eu abaixo esse áudio pra eu não ficar ouvindo os dois, né? Um acaba me atrapalhando. Eu vou pegar esse áudio de baixo. Vou diminuir aqui um pouquinho. E vou já jogar um plugin nele. O plugin que eu gosto de usar é esse daqui, ó. Você vai vir nessa lateral. Nessa primeira opção aqui. Já tá clicada, inclusive. Você tem All Video and Audio, né? Então eu vou vir aqui no áudio. All. Na verdade, o que eu quero já sei onde tá. Tá aqui em Levels. Que é esse plugin aqui do Limiter. Eu clico. Permaneço. Seguro e arrasto aqui pra esse canal. Ele já tá aqui. Então quando eu clicar aqui. Esse canal tiver selecionado. Aqui nessa lateral eu já posso usar os plugins que eu coloquei. Como ele tá no canal do áudio, ele já aparece aqui, né? E olha aqui, ó. Limiter. Clico aqui duas vezes. Já abre aqui o plugin. Eu vou colocar aqui 10, que é o que eu costumo usar. Deixa eu ver como é que ele vai ficar. Aí vocês viram o que aconteceu com a onda aqui embaixo? Ela já se expandiu. Mas sem estourar. O som não vai estourar, não vai saturar e não vai clipar, né? Não vai ficar... Não vai incomodar. Não posso até fechar. Agora uma coisa interessante que tem no Final Cut, que ajuda muito, é o seguinte. Na medida que você vai começando a colocar muita coisa aqui nessa tela, vai ficando muito poluído. Então você precisa às vezes arrastar uma coisa, mas não quer arrastar outra. E fatalmente acontece de você arrastar esse, esse e não, ou as outras tantas que vão aparecer aqui daqui a pouco, né? Então tendo esses dois aqui, o que eu posso fazer? Seleciono os dois. Botão direito do mouse. New Compound Clip. Aí ele vai mesclar os dois e fazer um só. Aí eu posso mexer à vontade, que não vai ter perigo de um escapar do outro. Tá certo? Então tá. O meu problema do som estar sincronizado com o vídeo já foi resolvido. O que eu vou fazer agora vai ser colocar os elementos que eu costumo colocar nos meus vídeos. Eu vou colocar uma abertura. Para isso eu preciso fazer o seguinte. A abertura do Turbo Guitar que eu costumo usar vem aqui na frente, tá certo? Só que se eu arrasto, se eu seguro e arrasto, olha o que acontece. Ele volta. Eu vou precisar mudar um comando. E esses comandos, muitos dos que a gente vai usar estão aqui. O que eu vou precisar é esse aqui, Position. Aqui você tem inclusive os atalhos, né? Se você memorizar isso aqui vai quebrar um galho enorme. Vai te adiantar bastante tempo. Bom, Position mudou. Agora eu posso fazer isso aqui. Ele arrasta e fica. Você repara que quando você arrasta ele, ele cria esse espaço aqui. E esse espaço não sai. A não ser que você faça isso aqui. Quer ver? Pera aí. Por aqui. Desculpa. Volto para o Select. Agora ele vem. Tá vendo? Aí. Mas por enquanto eu vou deixar ele um pouquinho mais para cá. Porque eu não sei quanto espaço eu vou precisar. Então eu vou colocar aquela vinhetinha de abertura do Turbo Guitar. Tá aqui. Arrasto. Coloco. Ela já veio para cá. Sobrou aquele espação. Eu já tiro ele usando aqui a seleção normal. Tá certo? Aqui. Sobrou esse espaço. Esse espaço eu vou colocar a parte que eu gravei separada. Onde eu estou apresentando esse vídeo. Depois que eu colocar essa parte separada. Que eu não gravei ainda. Eu vou falar a clássica chama-vinheta. E eu vou colocar a vinhetinha de apresentação do Turbo Guitar. Que é essa daqui. Mesmo esqueminha. Tá vendo? Vem aqui. Eu vou deixar um pouquinho mais de espaço aqui. Porque aqui vai vir o vídeo onde eu vou apresentar esse vídeo que eu estou fazendo para vocês agora. Vou deixar esse aqui um pouquinho mais para cá para não ocupar tanto espaço. Então lá na frente a gente tem a vinheta. Aqui vai estar a minha apresentação desse vídeo. E vem aqui a apresentação do Turbo Guitar. Essa apresentação do Turbo Guitar que tem aqui eu fiz usando os plugins do próprio Final Cut. Que está aqui. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Bom, enfim. Terminou a apresentação. Já começa o vídeo. Não é um vídeo meu, como eu acabei de falar. É um vídeo que eu peguei do YouTube só para usar como demonstração. Então faz de conta aí que eu vou falar de algum assunto muito bacana e que vocês estão loucos para ver. Eu vou editar esse comecinho aqui com o seguinte. Eu vou colocar uma transição. Transição são tipos de passagens que a gente pode usar quando você quer partir de um pedaço do vídeo para o outro. É como se fosse entrar num comercial da televisão e depois voltasse. Você pode escurecer a imagem e depois voltar. Você pode, enfim, fazer um monte de coisa. Eu vou vir aqui. É nesse espaço onde a gente tem as transições. Então você tem All, onde tem todas. E aqui você vai escolhendo as que te agradam. O legal do programa é que se você colocar aqui em cima do vídeo e você passar o mouse, ele dá uma prévia para você. Do que a transição faz. Está vendo? Esse aqui é um efeito Flash. Estatic. Vou colocar esse aqui para vocês verem. Deixa eu só ver de onde começa o vídeo. Oi, eu sou a Erin. É, a mulher já começa se apresentando aqui. Então eu vou arrebentar. Vou arrebentar, estou ficando louco. Vou arrastar isso aqui para cá. Ele já cai em cima, está vendo? Espera aí, deixa eu abrir um pouquinho mais. Faça assim agora. Opa, volta para cá, mulher. Aí. Certo. Agora eu vou expandir um pouquinho para colocar exatamente onde eu quero. Isso daqui é um saco. Ele não se move, está vendo? Não vai nem para cá e nem para cá. A não ser que eu use uma outra ferramenta que está aqui, que é o Trim. Eu posiciono ela bem aqui no meio, clico, seguro e venho até onde eu quero. No caso, ele veio até aqui. É o máximo que ele veio porque o vídeo começa aqui. Então ele não tem como vir mais. Como é que ficou? Você viu só? Então teve a transição e ela começou a falar. Eu peguei essa transição aleatoriamente. Mas você escolhe uma que tenha a ver com o que você estiver fazendo aí. Como eu já sei que o meu vídeo vai começar aqui, está tudo bonitinho, eu até tiro esse espação aqui. Arrasto para cá, pronto. Termina essa vinheta e já começa a mulher a falar. Olá, eu sou o Aaron. Você me reconhece de Pinnacle Studio Fé. Ok? Então vamos continuar. Eu vou fazer o seguinte. Antes de eu ficar colocando mais uma série de transições, essa coisa toda, eu vou dar um talento nessa imagem, porque depois se eu precisar cortar, eu não preciso fazer isso tudo separadinho. Então o que eu posso fazer nessa imagem para começar? Eu vou usar um plugin que melhora um pouquinho a qualidade dela, eu tiro um pouquinho desse ruído, desse embaçado que tem aqui, que é Blur. Você vem aqui nesse Blur, que está nesse quadradinho aqui, né? Não sei como que é o nome, deixa eu ver o que aparece aqui. Show or Hide the Effects Browser. Aí você vem no Blur, Sharpen, clica e arrasta para o vídeo. Pronto. Todo ele já tem esse efeito. Clica no vídeo, vai aparecer isso aqui nessa lateral aqui, está vendo? Olha o Sharpen aqui que eu acabei de colocar. Ele já vem com uma pré-configuração de 2,5. Eu vou colocar o que eu costumo aqui que é 10. Olha só a imagem. Enter. Você viu? É sutil, ela já fica um pouquinho mais nítida, mas eu tenho que usar com cuidado, porque se eu pôr muito, aí eu desfoco. O olho da mulher até sumiu. Então, eu só quero um pouquinho mais de nitidez. 9 para 10 está bom. Vou clicar aqui porque fica mais fácil de eu ter a precisão que eu quero. Aí, está vendo? Então, está bom. E isso vai variar, evidentemente, dependendo da qualidade do seu vídeo e por aí vai, está certo? Outra coisa legal que eu gosto de usar, até aproveitando aqui o lance do chroma key, vou tirar esse fundo verde e colocar alguma coisa no fundo para vocês verem como funciona o chroma key. Ele está aqui também nesse mesmo espaço aqui. Seria o key. Keyer. Keyer. Eu clico, seleciono, soltei. Está aqui. Está vendo? Já eliminou todo o fundo verde lá de trás. Está vendo? Então, o que eu posso fazer agora é um recorte que vai estar nessa seleção aqui para tirar essas laterais aqui. Isso daqui está por conta da qualidade da gravação do vídeo. Ele acabou marcando. Está vendo? Arrasta até aqui. Done. Fechou. Você repara que ela está muito para esse lado da direita, né? Então, o que eu posso fazer? Clico aqui e manualmente eu venho até onde eu quero, até onde eu acho que vai ficar legal. Está vendo? Aqui ela já ficou mais centralizada. Done. Fechou. Olha só. Deixa eu tirar esse... Deixa eu tirar esse... Espera aí, deixa eu ver uma coisa. Ela ficou sobrando aqui, né? Então, posso subir um pouquinho só para tirar aquela sobra. Deixa eu ver se tirou. Aí... Tinha um risquinho aqui. Então, por enquanto foi. Dentro do Chroma Key, eu tenho algumas regulagens, né? Está vendo? Eu cliquei, selecionei e ele já aparece aqui. Todos os filtros que eu estou usando. Vou diminuir aqui. Essa daqui é a parte de edição do Chroma Key. Então, dependendo de como ele estiver, você vai usar alguns pedaços para limpar, para fazer o recorte ficar melhor. Aqui você vê o seu nível de transparência. Você está normal. Compara aqui sem estar com o Chroma Key ligado, né? E por aí vai. Eu acho que tem uma parte aqui na frente que deu... Está vendo esse borrão que criou aqui? Isso é por conta da iluminação. Eu posso tirar ele usando essa ferramenta que tem aqui, do Chroma Key. Que é o Sample Color. Eu clico. Na medida que eu vou arrastando aqui, acabou. Limpou tudo. Está vendo? Aí, eventualmente, no vídeo onde você perceba que aparece alguma sujeirinha dessa, você limpa lá manualmente. Já era. Está bom? Uma vez que você não tem mais esse fundo aqui, você pode brincar e colocar qualquer coisa que você queira. Eu tenho aqui algumas imagens que eu separei. Uns backgrounds. Peguei três aqui para brincar. Pegar, colocar esse aqui. Arrastei. Levei para lá. E solto embaixo. Está vendo? Ela já está dentro de um estúdio jornalístico. Aí, eu posso editar esse fundo também. A partir do momento que eu clico aqui, é nele que eu vou mexer. Põe nessa ferramenta aqui, que vai servir para expandir. Pronto. Já pegou a tela toda. Done. Já era. Aí, eu posso trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo. Se você perceber que atrás está com mais ou menos brilho, você vem e vai trabalhando até perceber que está igual. Eu vou abrir aqui embaixo para ficar igual, na medida que o vídeo vai avançando. Senão, vai chegar uma hora que não tem mais fundo. Vai ficar no preto lá. Deixa eu colocar aqui igual e expandir para ver se está bem certinho. Está vendo aqui? Aí, eu vou expandir até aqui. Pronto. Fechou. Ok? Então, a gente colocou uma vinhetinha, deu um talento na imagem. Eu não estou mexendo muito para não tomar muito tempo do tutorial com isso. Mas, aí, vocês, quando estiverem fazendo a edição, vocês, com um pouquinho mais de paciência, conseguem um resultado bem legal. Então, está bom. Opa, fechei muito aqui. Então, está certo. Então, o seu vídeo está rolando. Repara aqui. Está vendo? Eu estou trabalhando e ele está renderizando. Então, o seu vídeo vai estar rolando. Você vai estar conversando, falando sobre sei lá o quê. Ou tocando algum instrumento. Lembrando que, se você gravou algum instrumento, o áudio, obviamente, está separado. O sistema de sincronização do áudio vai ser igual àquele que eu falei lá no começo. Deixa eu diminuir aqui só um pouquinho. Agora, o que eu vou fazer para aliviar um pouquinho o visual aqui? Eu vou mesclar esses dois aqui usando o New Compound. Foi. Pronto. Uma dor de cabeça a menos para mim. Não preciso ficar me preocupando. Então, vamos supor que você está gravando o seu vídeo bonitinho aqui. E, eventualmente, você queira que apareça alguma logomaca de produtos que você seja endorçado ou patrocinado. Ele vai funcionar simplesmente assim. A gente vem aqui. Eu deixei alguns separados. Deixa eu ver. Meteoro. Pronto. Que é a marca de ampli que eu só endorse. Arrasta para lá. Cadê? Aqui. Nesse caso, eu vou colocar em cima porque ele vai estar em cima do meu vídeo. Então, está aqui. Vai aparecer aqui no comecinho. Então, esse logo está em alta resolução. Está grande. Por que ele está verde? Para que eu possa usar o key nele do chroma e tirar essa lateral que está sobrando. Aí, eu clico no logo e venho para o mesmo esqueminha aqui. Eu uso essa ferramenta para diminuir. Diminuo um pouquinho. Onde fica bom dessa logomarca aparecer? Aqui no cantinho? Aqui embaixo? Vamos por aqui. Diminui um pouquinho. Já foi. Beleza. Aí, eu posso clicar aqui. Show Video Animation. Abaixo um pouco. Composition Opacity. Ele vai dar um fade in e um fade out no logo quando ele for aparecer. Fecho aqui. Aí, pelo menos, quando ele for aparecer, ele dá uma... Está vendo? Então, ele aparece dando um fade in e um fade out. Fica mais delicado. Ok? Deixa eu ver o que mais aqui que dá para a gente fazer. Está bom. Você está falando. Aí, você precisa que apareça alguma coisa escrita relacionada ao assunto ou algum endereço da internet, alguma URL. Enfim, qualquer coisa. Eu vou colocar aqui que vocês têm que se inscrever no meu canal. Eu venho aqui, nessa parte aqui, onde tem T de teste, né? Imagino eu. Deixa eu ver o que aparece ali. Show or hide the titles. Titles, né? Beleza. Títulos. Vamos lá. Eu vou escolher a quantos. Se eu colocar no all, vem todos os que têm. Ou você pode separar por categoria, que são muitas, muitas, muitas mesmo. E ver qual delas vai ter mais relação com o estilo do vídeo. Eu vou pegar esse daqui, vai para não ficar até amanhã escolhendo. Cliquei, arrastei, soltei. Então, está aqui. Quando eu clico em cima, ele já aparece. Eu vou clicar nele e automaticamente eu já posso clicar nas palavras e mudar aqui mesmo. Eu vou colocar aqui. Inscreva-se no canal. Já era. Olha lá. Opa, tirei do lugar. Inscreva-se no canal. Esse de baixo aqui não me interessa. Vou tirar. Pronto. Delete. Foi. Aí eu pego esse de cima e desço mais um pouquinho para ficar mais centralizado. Já era. Tudo isso daqui é editável. Se você clica aqui. Aqui na lateral já aparece tudo que vocês podem fazer. Escolher fonte, escolher a cor, escolher... Teste aqui. Está vendo? Isso foi o que eu escrevi. Aqui vocês podem escolher o tamanho do texto, da fonte. Está vendo ali? Mudando. O espaço entre as palavras. Enfim, um monte de coisa. Título. Aqui você pode escolher a cor. Está preto. Vamos meter aqui um vermelho. Deixa eu ver. Tirei. Inscreva-se no canal. Você seleciona aqui o tanto que você quer que dure. E já era. É um dos efeitos de vídeo que você vê todos os dias, mas nunca nem se realize. Com o chroma key, você pode escolher qualquer color de um vídeo e o retirá-lo do interior. Entendeu? Fácil, né? Então, a questão aqui é vocês terem paciência para ficar escolhendo o que tem a ver com o que vocês estão fazendo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui e ver se esqueci mais alguma coisa para colocar. Ah, tem uma parada legal. Eu posso colocar um áudio aqui enquanto ela está falando. Evidentemente que isso depende do que vocês estão fazendo. Se for um vídeo onde a pessoa tem que prestar muita atenção e nada pode distrair, não fica legal. Eu vou por aqui só para vocês verem como que é. Escolhi uma música minha aqui. Vai ficar um fundo rolando enquanto a mulher fica falando sei lá o que ela está falando. Está vendo? Arrastei, soltei. Vou colocar aqui no comecinho. Abaixar o volume aqui porque tem que ficar um som ambiente. Deixa eu ver como é que está. Ainda está alto. Deixa eu abaixar um pouquinho. É só para ficar lá no cantinho. Deixa eu ver. Você viu só? Aí também é o que eu falei. Você vai mexendo e vendo o tanto que você precisa que aconteça para resolver o teu problema aí. Deixa eu cortar esse comecinho aqui. E colocar bem aqui juntinho. Bom, já era. Está certo? Olha lá. Lembrando também que esse fundo que eu coloquei estático, vocês podem colocar um filme, qualquer coisa que vocês queiram. Não precisa ser necessariamente um fundo estático. Vai, o meu vídeo acabou aqui. Eu vou colocar aqui essa ferramenta que é o blade, espada. Está aqui. O atalho é B. Já vira isso aqui. Aí eu escolho exatamente onde eu quero cortar. Vou cortar aqui de qualquer jeito. Cortar aqui embaixo. Cortar aqui embaixo. Corto aqui embaixo. Corto esse excesso. Aliás, deleto esse excesso. Junto aqui. Acabou o meu vídeo. Dou um fade. Um fadezinho aqui no áudio. Acabou. E já era. Então, faz de conta que eu acabei tudo que eu tinha que fazer. Aí a única coisa que resta são os créditos, os agradecimentos. Então, eu posso vir aqui novamente e escolher. Eu vou colocar uma transiçãozinha lá para fechar. Aliás, não. É aqui. Desculpa. Vou colocar esse flash. Pronto. Deixa eu só... Está muito pequeno. Ele não está pegando. Tirar aqui. Aí eu coloco de uma vez. Foi. Foi ou não foi? Foi. Agora sim. Certo? Faz de conta que acabou o meu vídeo aqui. Ok? Deixa eu ver. É isso. Acabou. Agora eu vou colocar aquele texto de agradecimento e tal. Que está aqui. Vamos ver um aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Cadê? Tem um aqui que eu costumo usar. Ah, não. Pera aí. É all. Pode ser aqui. Esse aqui é bacana. Então, eu ponho ele aqui. Põe no meio mais ou menos. Esse aqui ele vai fazendo isso daqui. Ele vai subindo. Certo? Então, eu coloco. Quando eu clico nele, já aparece essa janela aqui do lado. Põe em teste. E aqui eu posso mudar todo o texto. Apago esse aqui. E coloco agradecimentos. E coloco agradecimentos. E a partir daqui, eu vou digitando aqui nessa lateral tudo que eu preciso. Ok? Agradecimentos. Família. Amigos. E... Blá, blá, blá. Por aí vai. Acabou. É só você dar um play para ver. A velocidade que isso daqui vai subir depende do tamanho que você deixou isso aqui. Quanto maior, mais lento. Aí, para dar um climinha mais legal, eu estico essa música até o fim ali. Deixa eu ver. Vem até o fim para ficar junto, né? Cadê você? Deixa eu aumentar aqui de novo. Para eu ver direitinho onde que está. Ok? Vou cortar aqui. Para que eu possa subir o volume da música agora. Vou dar um fadezinho aqui. E um fadezinho aqui. Aí fica assim. Ok? Sobou um pedaço dessa mulher aqui. Deixa eu tirar. Espera aí. Opa. Aumentar aqui. Pum. Não sei o que ela veio fazer aqui, mas beleza. Fechei. Já era. Acabou. É isso aí. Então, como eu falei, foi um tutorial um pouco rápido, só para vocês terem uma noção. Está vendo a renderização aqui? Está quase no fim já. Então, tem muito recurso que esse programa tem. Eu fiz o básico para que você que nunca tenha mexido, que está já começando agora e está cheio de dúvida, para ajudar um pouco nesse sentido. Então, a questão é vocês virem em cada um desses espaços aqui, onde você tem as transições, os efeitos de tela, transições que estão aqui, os títulos, fundos. Aqui tem uns backgrounds bem legais e animados, inclusive. Está vendo? Esse aqui você vai mexendo, tipo cortina, texto com transição. Então, tem muita, muita opção. Então, áudio, você tem um monte de efeitos de áudio aqui que você pode usar. Olha esse aqui. Então, olha só quanta coisa tem aqui de áudio para você colocar de efeito nos seus vídeos aí. Aqui está weapons, armas, transportation, esportes, sci-fi, motions e transitions. E tem um monte, tá? Então, as opções aqui para você passar informação são muitas, tá? Eu espero que tenha ajudado vocês aí. Se tiverem mais alguma dúvida com relação a isso ou qualquer outra coisa, por favor, é só mandar aqui para o vídeo que eu estou sempre respondendo, entrando em contato com a galera. Deixa eu fazer só mais uma coisa rápida. exportar esse vídeo, né? Uma vez que você já terminou ele, você vai selecionar tudo ou com o mouse ou com o comando A. Aí você vem aqui em share. Opa, desculpa. Share, export media. Deixa ele abrir aqui. Pronto. Vídeo e áudio. Se você quiser tudo, né? Aí você escolhe. Aqui ele vai no formato original que você já fez, né? Passar por cima, olha. Ele reproduz. Next. Você vai escolher o nome do que você quer e o destino. Manda um save e já era. Ele vai salvar em formato move. Depois, se você quiser, você... Transforma aí, você converte para o formato que for mais conveniente para você. É isso aí, gente. Brigadão e até o próximo vídeo. Abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.